O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamir chegando mais uma vez e sempre trazendo novidades. Hoje minha entrevistada será a doutora Mariana Gasperin e nós estaremos falando sobre chás, vitaminas e etc. Porque muitas pessoas acham que tudo que vê na internet tem que tomar. Toma todos os chás que aparecem, principalmente para emagrecer, o seca, a barriga e assim por diante. Hoje está proliferado, então você tem que cuidar muito e as vitaminas vão para o mesmo caminho. Então o nosso assunto hoje promete. Eu vou para o comercial e volto já já com ela. Cada dia no Cicred é assim. O Cicred inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicred não é só dinheiro É tempo quem contar, é confiar, é realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro, é ter um parceiro Abra sua conta no Cicred Já de volta do nosso comercial em nome de cooperativa Cicred Quem coopera cresce Então, agora o nosso assunto é com a doutora Mariana Ela é gastrocirurgia É uma pessoa, todos os dados dela estão aí no rodapé do vídeo É uma pessoa muito dedicada Eu sempre, quando eu vejo o nome dela, ouço falar dela Sempre salva vidas Ela salva muitas vidas E o trabalho dela é muito delicado Você já pensou, por exemplo, captação de órgãos? Você transplantar uma pessoa, implantar um órgão? Gente, olha a bênção de Deus Então, aqui eu estou com ela Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Deus Primeira matéria do ano com você Começou nos pés direitos Graças a Deus, amém Sempre, né? E sempre as matérias que eu faço com você De grande importância Vamos falar de chás e vitaminas Vamos começar pelos chás Dá pra tomar toda receitinha de chá que aparece na internet Houve uma febre há poucos dias Do chá da banana Vamos tomar chá da casca da banana Que ajuda Você vai emagrecer 20 quilos em 15 dias E assim por diante Isso não prejudica o fígado? É, então assim, não é todo chá Não é tudo que é natural Que é bom Então, o que faz só bem Então, todos os chás E até a gente falando de fitoterápico também Se eles causam um efeito Eles podem ter consequências também Que não são benéficas Então, a gente tem que tomar cuidado Então, principalmente as populações de risco Então, as pessoas, os idosos Pacientes diabéticos Pacientes que têm doença do fígado Doença do rim Mas também a população saudável Se ela usa, às vezes, algum mix aí de chás De chás que são cinérgicos Que fazem o mesmo efeito somado Eles podem ter toxicidade Então, tem que tomar muito cuidado Com o que a gente ouve E o que a gente faz Com essas informações que a gente obtém aí Principalmente agora da internet, né? Que tem muito conteúdo disponível Sobre esses assuntos aí Nossa, aparece Depois do Covid Já durante o Covid, né? Mas depois que as coisas começaram Muito, muito As pessoas têm que saber É filtrar O que aparece na internet Não pegando pra si tudo o que aparece Tudo o que aparece, né? Isso é uma... Depois do boom do Covid Houve um grande apelo E um grande... Assim, um apelo social mesmo As pessoas começaram a ir muito Em busca de saúde E, às vezes, elas encaram As medicações naturais Os chás Como algo realmente saudável E viável 100% das vezes E não é assim que acontece A gente sabe que eles também Causam malefícios E a gente tem que filtrar Muitas informações E mais importante de tudo É saber que nem toda informação Que é válida pra você É válida pra mim Exatamente Então, somos... É, somos diferentes Então, nem tudo que faz bem pra você Vai fazer bem pra mim Assim, é com as medicações Com os remédios alopáticos Remédios que a gente compra Na farmácia normal Mas também com tudo que é natural Da mesma forma Verdade Porque é como você falou Não é porque é natural Porque não tem contraindicação E que vai fazer só bem Exatamente E também as pessoas Às vezes aproveitam E misturam muito em chás Já colocam 5 ou 6 chás Colocam a cebola Colocam o alho Colocam o cravo Colocam a canela junto Vira aquela salada Aquela mistura De que forma que o nosso fígado Nosso rim vai receber Toda essa mistura, né? É, então Tem essa dificuldade aí Então, o que acontece? Existe um apelo muito grande De uso, assim Uma popularização dos chás Que tem um efeito diurético Efeito termogênico, né? Então tem alguns queridinhos aí Ah, chá verde Unha de gato A própria cúrcuma Agora que tá crescendo muito o uso Que tem alguns benefícios realmente Mas, principalmente quando você usa Eles combinados Eles aumentam o perfil de toxicidade Então todos esses chás, por exemplo Tem um efeito potencial De toxicidade pro fígado Não quer dizer que você tomando Uma xícara de chá Você eventualmente vai fazer Uma hepatite Mas existe a possibilidade Então, principalmente quando a gente Tem pessoas que tem Fator de risco familiar Ou que tem, né? Algum tipo de doença já do fígado Às vezes usa também bebida alcoólica Alguma outra coisa A gente sabe que aumenta O risco de toxicidade disso E principalmente quando você Soma as medicações Soma aí os chás também E muitas vezes Uma coisa que você fala assim Ah, mas Mariana Eu tomo uma xícara de chá só Tem gente que toma um litro E aí é um dado que é importante Quando a gente fala principalmente De toxicidade pro fígado A maioria das reações medicamentosas Que os fitoterápicos causam E os chás estão nesse bolo aí Elas não são reações dose E nem tempo de exposição dependente Então muitas vezes Você tomou a vida inteira chá verde E um dia você vai Tomou uma xícara E você pode fazer Uma hepatite medicamentosa Nossa Isso é uma coisa Que pouca gente sabe E muitas vezes Você foi ali Tomou uma vez uma xícara Que é uma dose às vezes Que é habitual Pra grande parte da população E pra você pode fazer mal Então isso que as pessoas Às vezes não tem discernimento De que só se eu tomar litros Que vai me fazer mal Não necessariamente Se você tiver uma tendência A ter hepatite medicamentosa Por exemplo Você vai fazer mesmo Com doses baixas Um efeito tóxico E não só o efeito terapêutico desejado Verdade Não que eles não possam Ter o efeito termogênico De aumentar o metabolismo Acelerar Não que eles não vão ter O efeito diurético Eles tem também esse efeito Grande parte deles tem Mas falar que existe Uma solução milagrosa E acima de tudo Que seja saudável E que seja isenta de riscos Isso não existe Então assim Essas promessas milagrosas Ah um composto Que é seca a barriga Ele não vai ter nenhum risco Porque é natural Não Ele vai ter risco também Às vezes até mais risco Do que uma medicação alopática Dependendo do tipo Do composto Da dosagem também Que pra algumas substâncias Tem relação com a dosagem Pra outras não E aí pode você sim Fazer toxicidade Agora nesse ano Que passou 2023 Nós tivemos Em um período Bem breve De tempo Ali de 15 20 dias Dois transplantes De fígado Que nosso grupo Realizou Por medicamento Fitoterápico Por chás Olha que essa Uma das pacientes Com um associado De unha de gato E cúrcuma Que fez E uma outra Que era boa De chá verde Composto terápico Que é aqueles chás Em cápsula Que eles falam E as pacientes Tomaram Fizeram hepatite aguda grave Precisaram de transplante De fígado As duas saíram bem Da cirurgia Estão vivas Estão bem Mas hepatite aguda grave É um processo delicado Exatamente Então é uma situação Em que existe Um risco de mortalidade Inclusive envolvido Exatamente Não que vai acontecer Com todo mundo Não que nunca se deva usar Mas tem que ser feito Com orientação E pra pacientes Que não tem risco Aumentado Pra esse tipo de situação Verdade Tem muitas pessoas Que tem por costume De tomar uma xícara De chá Ao deitar Né Então Eu tenho tias Que fazem isso Você por exemplo Você recomendaria Algum chazinho assim Que é interessante Mas como você falou Pode fazer bem pra mim Mas não faz bem pra você E como que fica É então Isso tem que ser individualizado Individualizado Então por exemplo Você pegar lá Ah um chá de camomila É um chá que ele tem Um perfil que não é Grande de toxicidade Muito baixo Mas por exemplo Um paciente que tem Uma cirrose no fígado A gente não recomenda de usar Porque as vezes Você fala assim Toma uma xícara E acontece É que as vezes Ele já está com o fígado Meio doentinho As vezes já tem Uma predisposição E daí já desencadeou de vez É então O que a gente sabe Já agravou né A situação Paciente que tem tendência A fazer hepatite medicamentosa Por uma droga Ela tem por outras também E aí a gente inclui O fitoterápico E os chás eles vão Dependendo Serem incluídos Como fitoterápico Também Entendeu Então dependendo Eles também são Eles tem o potencial De fazer lesão droga induzida Então isso que a gente Tem que avaliar Não tem como a gente Falar que um chá É bom pra todo mundo Não existe isso né Então nada é bom Pra todo mundo Verdade Então assim O que é bom pra todo mundo É dieta e atividade física né Alimentação saudável Atividade física E daí nem isso É bom pra todo mundo Você pega uma pessoa Que tem uma doença Ósteo muscular grave Às vezes ela não vai poder Fazer atividade física Mesma que eu faço Ela não pode fazer Exatamente Então tudo tem que ser Individualizado Pra aquela pessoa Pra aquele paciente né E de preferência Com supervisão De nutricionista Educador físico Fizoterapeuta Médico Aí dependendo Da situação de cada um E do que a gente Tá falando Verdade Agora doutora Mariana As pessoas que estão Aí nos assistindo Obrigada por seu carinho Estar aí acompanhando O programa da Tamiris E o nosso bate-papo Aqui Bate-papo sério Viu Quem que as pessoas Devem procurar Para saber Que tipo de chá Ela poderia estar tomando Diz que não é bom A gente tomar o mesmo chá Muito tempo né Diz que é bom A gente tomar Chá assim Dos dois dias Um chá Depois você troca de chá Não sei Eu já estive no nutrólogo Já estive com o nutricionista Ninguém me recomendou chá Ele só falou Cuidado com os chás Porque eu gosto Do chazinho de hortelã Adoro chá de hortelã gente Mas não é sempre que eu tomo Mas Quem que as pessoas Deveriam procurar Varia muito né Do que A pessoa saudável Ela precisa fazer os exames periódicos Para ver se já não tem nada Então porque as vezes Você não sente nada Exato Então as doenças do fígado Por exemplo Elas são muitas vezes silenciosas Na maioria das vezes São silenciosas Elas não vão dar sintomas Verdade Só vão dar sintomas Quando você está Numa fase avançada Então Quando tem já uma doença Uma cirrose Uma hepatite aguda grave O paciente fica amarelo Tem as vezes Distúrbo da coagulação Sangramento Incha Então O ideal é que A gente tenha um clínico Para chamar de nosso Pelo menos né Então que a gente acompanha Ali com ele Um médico Para chamar de nosso Pode ser um clínico Pode ser Dependendo O paciente que é diabético O próprio endócrino dele né E assim Dos profissionais Que podem orientar isso O nutricionista Pode ajudar O nutrólogo Pode ajudar O endócrino Pode ajudar né Verdade Todos né O clínico mesmo Pode estar orientando Às vezes o gastro Também pode orientar Nesse sentido Mas o importante Assim Uma coisa que é É pouco cultural Hoje A gente tem um médico nosso Um profissional nosso Para chamar de nosso né Como antigamente Como antigamente Que conheça Que saiba né É Então o próprio médico Da família né Você tem alguém Que te acompanha ali né Para saber quais são As situações todas Porque às vezes a gente vai Vai num profissional Aí passa em uma consulta Não dá tempo dele Te conhecer por inteiro Uma vez na vida Que ele te vê né E não é só o médico assim né O nutricionista Mesmo da mesma forma O educador físico Todos os profissionais né Que envolvem aí A questão da área da saúde junto Então se você tem aquele Que te faz acompanhamento Que te segue Lógico que numa eventualidade Você vai precisar de uma outra Especialidade né De uma outra área ali De atuação junto Mas você tem que ter alguém Para te acompanhar né Para acompanhar a sua saúde Verdade É importante isso Ele já fica conhecendo bem você O que você pode O que não pode Eu concordo com você Acho que a gente não deve Ficar trocando tanto assim De médico né É ter o seu Que ele vai passar Te conhecer bem E tudo que acontecer Às vezes sai por telefone Fala assim Ô Maria Pode tomar aquele lá Que vai te fazer bem Por quê? Porque ela já conhece Direitinho a Maria Então é bom ter nosso médico Eu vou te deixar a vontade Para você concluir este assunto E nós vamos passar Para as vitaminas Depois do comercial É então em relação aos chás Assim a gente tem que tomar Só cuidado mesmo né Então saber se a gente Já não tem nenhuma tendência Para ter algum tipo De doença Principalmente quando a gente Fala de doença renal E doença do fígado Doença hepática né Principalmente esses Dois tipos de doenças É e assim Não existe nada Que seja milagroso Né Milagre quem faz É quem está lá em cima Aqui na terra Não vai ter remédio Não vai ter chá Não vai ter vitamina Suplemento que vai fazer milagre né Então principalmente Quando a gente fala De emagrecimento É o que é O antigo que dá certo né Então a gente Se a gente não começa A fazer o básico A gente não Adianta a gente acreditar Em outras coisas milagrosas Que vão ajudar Porque não vão Né Então às vezes vão fazer Muito mais mal do que bem Eu acho que o principal Recado é esse né Tomar muito cuidado Com o que a gente vê Principalmente na internet Nem tudo que está lá É aplicável para a gente A gente tem que ter Um tratamento Um acompanhamento Que seja individualizado Concordo com você Como a doutora Mariana falou Melhor chá Exercício físico E muita água Água emagrece Sabia Se você tomar bastante água Como manda o figureiro Como nós falamos Que o doutor fala assim Ó Três litros de água por dia É claro Que tem pessoas Que não dá para tomar Os três litros de água Né Vamos cuidar também Mas a água tira a fome Ela protela Um bom jantar Uma boa feijoada Você come menos Então a água faz bem Esse é milagroso Eu vou para o comercial Em nome de Cooperativa Se crede Quem coopera cresce Oftavita Hospital oftalmológico Doutor Augusto Legnani Neto Cirurgião E também Professor universitário Conosco também O doutor Paulo Igor Howen Ele que é especialista Especialista Doenças da retina E catarata Eu vou E volto Já já com vocês Porque o assunto Vitaminas Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter o parceiro Eu sou o Cicrede Do Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Já de volta Do nosso comercial Agora com a doutora Mariana Vamos falar sobre vitaminas Que é mais ou menos Aí na linha do inxá Muitas vitaminas Muitos milagres E daí doutora? Milagre não tem É bem complicado A gente tem um grande lobby Hoje de reposição de vitamina Pra tudo quanto é coisa Todo mundo repõe vitamina Polivitamínico Vitamina D Vitamina B12 Agora também está na moda E sem nunca ter dosado Na vida Pra ver se é baixa ou não É A vitamina D3 Por exemplo Acho que deve estar baixa A minha Daí é interessante Que as pessoas Não vão fazer os exames Pra ver se está baixa mesmo A vizinha está tomando Também vou tomar E aí assim É Toda Tudo Tudo O excesso É prejudicial É prejudicial Então eu vou dar o exemplo Só da vitamina D Porque a vitamina D Assim Do Covid pra cá Virou moda pra emagrecer Pra imunidade Pra tudo É bom Realmente Quando a gente fala de deficiência A pessoa que tem um déficit da vitamina Ela vai ter vários problemas Então ela vai ter Pode ter osteoporose Osteopenia Raquetismo Pode ter alterações Hoje já tem até alguns estudos Que falam que a pessoa Que tem deficiência de vitamina D Tem uma chance maior Se ela tem a genética Pra desenvolver até a esclerose múltipla Eles falam Tem estudos que mostram isso mesmo Mas o que acontece Com a vitamina D em excesso? Cálculo renal Deposita cálcio no rim Deposita cálcio nas artérias Então Se você não tem necessidade De reposição de verdade Isso pode te fazer mal também E isso as pessoas não entendem Acho que porque a vitamina Sempre vai fazer bem E não é assim Todas as vitaminas em excesso Elas vão Elas podem atingir Um nível tóxico E fazer mal Pra algum órgão Ou até pro organismo Como um todo E isso é uma coisa Que as pessoas não têm De ser alimento Às vezes E aí vê A vitamina agora O bom é tomar magnésio Aí começa a tomar magnésio Sem nunca ter dosado Você vê se tem ou não Deficiência realmente Ou se é grupo de risco Então por exemplo Existem pessoas Que elas não têm Uma deficiência De vitamina D Mas elas são Um grupo de risco E elas precisam Fazer reposição E essa avaliação Ela é do profissional Da área da saúde Ele vai saber te falar Então por exemplo Tenho pacientes Que tem doenças do fígado Que tem um risco De deficiência De vitamina K De vitamina D E aí a gente faz A dosagem seriada Às vezes a gente repõe Mas são pacientes Que são de grupos de risco E aí nesses grupos de risco A gente vai atuar Paciente que bebe Bebida de álcool Tem fator de risco Para deficiência Das vitaminas Do complexo B Do grupo B Então a gente vai Individualizar De acordo com Aquilo que aquele paciente Tem de doença de base Se tem alguma doença Se não tem E tem que fazer Dirigida a reposição Então não existe Uma vitamina Que é boa Para todo mundo Porque a deficiência A alimentação Ela é individual Então assim O vegetariano Ele não ingere carne Ele tem um risco Maior de deficiência Por exemplo De ferro De vitamina B É uma alimentação Mais fraca Vamos falar assim É que assim Tem restrição Todo mundo que tem Alguma restrição De algum grupo alimentar Ele vai ter tendência A ter uma redução Da absorção De X Elemento Da dieta Então quem não come Nada de verdura A gente sabe Que por exemplo Vitamina K Ela está nas verduras Verdes escuras Entendeu Até às vezes O efeito do remédio muda Dependendo da alimentação Da pessoa Das medicações Que a gente usa No dia a dia O efeito do anticoagulante Muda dependendo Do hábito alimentar Então Isso é uma coisa Que é um problema Hoje Porque as pessoas Vão Tomam polivitamínicos Aleatoriamente Às vezes Sem ter nenhuma necessidade Às vezes Repõe Já peguei paciente No consultório De ele tomar Três polivitamínicos Que tinham a mesma coisa E fazer super dosagem Já peguei paciente Com nível tóxico De vitamina D Ele tomava um polivitamínico Com vitamina D Que tinha todas E tinha vitamina D Inclusive Que pode ficar intoxicado Lógico Pode E tomando mais Um tanto de vitamina D Toda semana Lá E você fala Ah o médico passou Não Não passou Ou então o médico passou Mas você falou pro médico Quando ele te prescreveu Que você tava tomando Já esse 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 Aí é uma outra coisa Que os pacientes Eles não fazem Vai na consulta médica Se não lembra Todos os remédios Que toma Leva os remédios Leva as receitas Eu só sei Leva o nome de todo Tem que levar Porque a gente Às vezes esquece de falar E às vezes Você tá usando Duas vezes a mesma coisa Não só de vitamina De medicação mesmo Às vezes tem um nome Diferente Daí a hora que ele te passou Ele passou Um nome fantasia A outro Você não lembrou na hora Não falou Às vezes Ele acaba tomando Dois ou três medicamentos Que é a mesma coisa A mesma coisa Às vezes faz mal Ainda pro corpo Toma dose acima Do que a gente precisa Às vezes toma dose tóxica Até da medicação Da vitamina Tudo Olha os perigos Gente Da vitamina Porque depois Que a lesão Está instalada Daí é complicado Também Não é É complicado Com certeza Tanto o rim Quanto o fígado É pra tudo Isso pra tudo Isso é tudo Todo organismo Exatamente Então assim A gente não existe isso Vamos tomar uma vitamina tal Que ela é boa pra todo mundo Não Não é boa pra todo mundo Então E aí assim Repor pro resto da vida São alguns pacientes Muito Selecionados Que precisam de reposição A vida toda De vitamina Que são esses grupos de risco Paciente que fez cirurgia bariátrica Cirurgia metabólica Às vezes vai ter que repor Paciente que tem Uma doença de absorção Uma doença intestinal Paciente que já operou estômago Que tirou ali um pedaço do estômago Às vezes tem que fazer reposição Ou tirou o estômago inteiro Né Caso de tumor Às vezes tem que fazer reposição também Mas são casos pontuais Não é todo mundo Né E assim Lembrar Que melhor do que a gente Repor vitamina É a gente se alimentar bem Pode ser que mesmo A gente se alimentando Em alguns casos Precisa de suplementar Sabendo Dosar bem o prato Você está com Todas as vitaminas Do prato Todos os dias Alimentação balanceada Variada Né Isso É Na dúvida Buscar a orientação Do nutricionista Do nutrólogo Pra ajudar Né Se tem E aí assim Quando a gente tem um paciente Que ele não tem nenhuma doença Ele não tem nenhum fator de risco Ele tá fazendo déficit de vitamina E pode acontecer Aí a gente tem que ver O que que tá de errado Né Será que realmente Não tem nada É Vou dar um exemplo De paciente do consultório O paciente veio Com uma osteoperose O paciente super jovem Nossa E déficit de vitamina O paciente tinha uma doença celíaca E não sabia E aí fazia déficit de absorção Então não é comum Da gente ver Né Paciente que não tenha Problema de saúde De repente não tem Absorção das vitaminas Por isso que a gente tem Que sempre procurar Orientação no profissional de saúde Pra ver se realmente tem Se realmente tem Depois não resolveu Voltou a ter Peraí Vamos ver o que que tá acontecendo Será que não tem Alguma outra coisa Será que não tem Uma doença super baixa De estudo Subjacente Às vezes tem Verdade Sabe Eu vou falar Vou falar algo aqui Que talvez até esteja errada Mas ela vai me corrigir Se eu estiver Eu acho Eu acho Eu sei que Tem pessoas Tem os atletas Eles malham muito Mas Mas também Eu não sei Se faz bem Tem uma Atleta Da internet Que ela come Trinta e seis ovos Por dia Eu no meu pensado Eu acho Que é excesso De proteína Porque o ovo É muita proteína Daí a pessoa Come tantos ovos Ela come o queijo Salame De manhã Meio dia Uma boa carne Também Não fica um excesso De proteína Também no organismo Pro rim Isso aí Ele não fica Sobrecarregado Depende da pessoa Não vai esperar Pra maioria das pessoas Isso vai gerar Uma sobrecarga Sim Com certeza Então a gente Tem que ponderar Tem que individualizar Tem paciente Que às vezes Tem que fazer uma dieta Que tem uma restrição De proteína Por exemplo Que não pode ter O excesso ali Por exemplo Doença do fígado Então o paciente Que tem doença do fígado Dependendo do tipo De proteína Que ele vai ingerir Ele pode desencadear A encefalopatia Se for em excesso Então tem que ser Uma coisa que seja Balanceada E que seja saudável É lógico Ah, um atleta De alta performance É uma outra situação Mas isso não é a regra Isso é a exceção Então a pessoa Que tá ali trabalhando Com um ganho De massa muscular Ela às vezes Vai fazer uma sobrecarga De proteína Mas não é uma coisa Que é pro resto da vida É uma coisa Que é temporária E é individualizada É uma coisa Que é a exceção Não é a regra Isso é a exceção Quantas pessoas Que você conhece Que são atletas De alta performance Fisiculturista Por exemplo E isso não quer dizer Às vezes Ela vai fazer isso Pra atingir um objetivo Não quer dizer Que ou vai fazer Com saúde É Aí eu acho É como você fala O excesso Tudo que é em excesso É prejudicial Eu tenho esse pensamento E levo comigo sempre E como você falou anteriormente Médico da família Tenha seu médico Ele vai cuidando de você Ele vai controlando tudo E fazendo os exames Tem vontade de tomar alguma coisa Procure seu médico Fala assim Doutor Eu estou com vontade De tomar esse aqui Isso vai fazer bem pra mim? Ele vai falar Vamos fazer exames primeiro Pra ver como que você está Se está deficiente Diz Você toma Se não está Não toma Não é isso? Exatamente Vamos cuidar Tenha seu médico de confiança Sempre Isso é médico Todo Tanto pediatra Ginecologista Que nem ela Gastro Até o dentista Tem que também ter O da família Eu vou te deixar à vontade Pra você concluir O nosso assunto Que foi bastante interessante A gostei Então assim É aquilo A gente não pode Se deixar levar Pelo que está na moda Tomar muito cuidado Modismo Modismo Então A saúde É o nosso bem mais precioso Então A gente precisa fazer Aquilo que a gente Realmente precisa fazer Então Se você acha Ah, estou tendo muito cansaço Estou tendo algum sintoma Que acredito que possa ser Por um problema Um déficit de vitamina Procure um médico Faz ali a dosagem Dos exames Faz as dosagens De vitaminas Que forem necessárias Pra você A gente tem as dosagens Ali por faixa etária O que precisa O que não precisa Pelo tipo de problema De saúde que tem Ou que não tem E aí Um profissional da confiança Que você tenha Que ele vá te prescrever O que realmente Você precisa fazer Até porque assim Hoje a gente está Na situação financeira Não está fácil pra ninguém Pra gastar dinheiro Com coisas que a gente Não precisa Que ainda tem um chance De te fazer mal Ou de não te trazer Nenhum benefício Então procura um profissional Um profissional de confiança Da sua confiança Que vá ali E te prescrever Aquilo que você realmente Precisa fazer Se precisar Às vezes não precisa De nada realmente Às vezes precisa De um ajuste Da dieta Da alimentação E é isso basicamente Tomar cuidado Com aquilo que a gente Ouve E que a gente vê Pela internet Porque nem tudo Está correto E nem tudo Se aplica Para a nossa realidade E é isso Muito obrigada Por receber A equipe Do programa Da Tamires Mais uma vez Você é um amor Saco Te quero muito bem Muito obrigada mesmo E lembranças Para a família Obrigada Obrigada Pelo convite Por estar Podendo Compartilhar um pouco Mais disso Que é uma coisa Que a gente vê Cada dia Com mais frequência E que vai ser Um problema Dentro em breve Já está sendo Um problema A gente vê Já repercussões Disso No nosso consultório No dia a dia Até com pessoas Da nossa própria família E que vem crescendo Muito a níveis Alarmantes A automedicação O uso Dessas soluções Milagrosas Que com a facilidade Da internet Com a facilidade Da informação Nem toda informação Tem qualidade E isso é uma coisa Que é de difícil De discernimento Então obrigado Por esse espaço Para a gente estar Falando de informações De qualidade Informações reais Para a população Sempre junto com vocês Sempre vamos deixar No que cabe a nós Nós estaremos Procurando sempre Profissionais Para levar Informações importantes Para todos vocês Hoje foi dos chás E também vitaminas Muito obrigada Até uma próxima Eu vou para o comercial E eu volto já Porque tem uma matéria Bem bacana Para vocês Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta No Cicrede Já de volta Do nosso comercial Agora vamos conhecer O Dr. Emerson Bolsonaro Ele é um médico Que ficou muito comentado É um ótimo profissional Principalmente na época do Covid A gente ouvia falar muito Tanto dele Como outros profissionais Aqui da cidade de Cascavel Isso sempre me chamou atenção Mas eu estou aqui Excelente profissional Viu gente Minha mãe gosta muito Minha irmã Meu cunhado A família Planck Que ainda meu cunhado João Planck Está em tratamento Com o Dr. Bolsonaro Pneumologista Mas o meu assunto Aqui é Renite alérgica Eu não sei Se no verão Essa época As renites As ites Acometem muitas pessoas E também É claro Um pouquinho A respeito do tuberculose Tudo bem contigo Dr. Tudo bem Prazer te conhecer Prazer é todo meu Você é bem diferente Do Bolsonaro O ex-presidente É um pouquinho Um pouquinho diferente Ele não tem barba Ele não tem barba Eu tenho barba Dr. Sim Você está aí Com a tua recepção Com muitas pessoas Pra atender Eu sei que a tua agenda Sempre é extensa Vamos falar um pouquinho A respeito da Renite As renites alérgicas Ou renite alérgica Eu não sei se renite Tem mais que um tipo Ou é só a renite alérgica E por que Que as pessoas São acometidas Por renites As ites As ites Então a renite Ela é Na sua grande maioria Dos casos Ela é alérgica Mas existem Alguns outros tipos De casos Por exemplo A renite vasomotora Que é uma renite Que depende muito De mudança de temperatura E de frio E etc Mas assim A maioria das pessoas Ficam mais sintomáticas Nessa época do ano Por conta da primavera Do início Do final do inverno Do início da primavera As flores Exatamente Que o tempo é mais seco Não chove Com tanta frequência E há muito pólen Em suspensão Então aquele ventinho De final de agosto Setembro E agora A florada das plantas Da maioria das plantas Isso deixa muito pólen Em suspensão E a maioria Dos riníticos São alérgicos Ao pólen Então é o atinho Atinho o tempo todo Na primavera toda É atinho pra cá E atinho pra lá O tempo todo Dá o tipo Uma inflamação Nos bróquios não? Não A renite Ela é uma doença Que ela afeta As vias aéreas superiores Então você tem O nariz Que se comunica Com a garganta Até lá no fundo Então O rinítico Ele tem O revestimento Interno do nariz Muito sensível Então quando ele Respira algo No ar Que ele tem alergia Aqui ele vai desencadear Nele uma resposta Inflamatória Muito intensa Que na maioria Das pessoas Não acontecem E essa resposta Inflamatória Faz com que a mucosa O revestimento Interno do nariz Ela incha Ela fica inchada Produza bastante muco Bastante coriza E coça bastante E como não dá Pra coçar com o dedo Você coça Espirrando E esfregando o nariz Então a rinite É uma doença Que ela afeta As vias aéreas superiores Tem tratamento Tem cura Então infelizmente A rinite Ela não é uma doença Que você cura Ela é uma doença Que você nasce com ela E ela começa a se manifestar A partir de uma determinada idade Não tem uma idade padrão Mas geralmente já na infância Já começam os primeiros sintomas E como ela é uma doença Que a gente chama de sazonal É uma doença Que ela tem época Pra aparecer Na maioria dos casos Então E não é uma doença Que você cura Porque você vai ter que conviver Com ela É uma doença Que precisa de controle Tanto controle ambiental Do lugar que você vive Do lugar que você trabalha Do lugar que você dorme Quanto em alguns casos Controle medicamentoso Fazer o que Para evitar Então por exemplo A gente falou da rinite Da época da primavera Mas tem muito rinítico Por exemplo Que tem alergia a ácaro Que também é um grande alérgico Que incomoda A maioria dos riníticos E o ácaro É um bichinho microscópio Ele é um artrópode Ele é um aracnídeo Na verdade Ele não é um inseto Ele é muito pequenininho A gente não consegue vê-lo A olho nu Mas ele adora Ambientes quentes Úmidos E com matéria orgânica O ambiente propício Para o ácaro É a nossa cama Então assim A gente tem calor A gente tem umidade Que a gente transpira E a gente elimina Matéria orgânica O tempo todo Que é a pele Pelos Cabelos E etc Então O nosso colchão E o nosso travesseiro É um parque de diversões Para os ácaros Então para aqueles Para aquelas Para aquelas pessoas Que tem aquele travesseiro De estimação Que faz oito anos Dez anos Que tem o mesmo travesseiro Saiba que metade Do peso daquele travesseiro É de pele morta E de ácaro E restos de ácaro Ali dentro Então é óbvio Que tem que trocar Esse travesseiro Com uma certa frequência O travesseiro Tem que ser antialérgico O colchão Tem que ser colocado Ao sol De tempos em tempos O quarto Tem que ser bem Limpo Com pouca coisa Para acumular poeira O rinítico Ele sabe Que se ele mexer Em algo Que está muito tempo Guardado Muito tempo parado Ele vai começar a espirrar E não vai parar mais Por quê? Porque aquilo está cheio de ácaro Aquilo está cheio de poeira doméstica Que é diferente Da poeira de terra As pessoas confundem Quando a gente fala poeira Acham aquela poeira De estrada de terra Que quando você Levanta aquele poeira Não Ali não tem ácaro O ácaro tem naquela poeira Que quando você afasta o móvel Sabe aquela poeirinha Que fica rolando ali Aquela poeirinha ali É terrível para o ácaro Aquilo ali O ácaro Nada de braçado ali Então roupas Por exemplo Você usa uma roupa Uma blusa de lã Uma roupa de frio Tem gente que usa ali Uma vez Aí fez calor Não põe para lavar Já guardando Guarda roupa Então aquela roupa Está cheia de pele Descamada Está cheia de cabelo De pelo Descamada Você transpirou ali E aí você guardando Aquilo dentro do guarda roupa Aquilo ácaro vai se proliferar Ali dentro E ele Elimina fezes Ele descama A pele dele Tudo isso é alérgeno Para quem tem Para quem tem rinite Aí o que acontece No inverno seguinte Você pega aquela blusa Está frio Vou pegar a blusa Vou vestir para sair de casa É colocar e espirrar Não põe no sol É colocar e espirrar Porque ficou muito tempo guardado O ácaro Teve tempo ali De crescer ali dentro Então o ideal De roupas de inverno É que você Antes de guardá-las Você lave Põe no sol E guarde Ou antes de usá-las Depois de um De um longo verão Lave Coloque no sol E depois use Esses dias eu vi um vídeo Doutora Agora o senhor pode me confirmar Com você Que é o entendido do assunto Eu vi um assunto assim Que não devemos arrumar a cama Pela manhã Devemos deixar Sem a colcha Ou o edredom O lençol Para que o ácaro Vai embora Porque se você fizer a cama Ele vai ficar ali Ele vai ficar agasalhadinho É o vídeo do doutor Bactéria Que eu acho que você viu Eu acho que eu vi esse vídeo também Daí Falaram que não é Para pôr no sol Mas sim Deixar em ar livre Na sombra Então Tem um certo fundamento Porque por exemplo Quando você deita Como a gente estava falando Você deita Dorme ali durante oito horas Você transpira Você elimina a pele Você descama E quando você Acaba de levantar da cama E já cobre aquilo ali Você está Transformando ali Em uma cama quentinha Para o ácaro Se proliferar ali dentro Então o correto Seria deixar respirar realmente Mas Deixar bater sol Porque os raios ultravioletas Eles Matam o ácaro Eles não deixam o ácaro Se proliferar Então Travesseiro De nada adianta Você não cobrir Mas deixar tudo fechado Quarto fechado Luz apagada Não resolve nada Exatamente Então O ideal Eu sou contra Sobre lençol Eu sou contra colcha Porque aquilo é uma coisa Que fica Dias Às vezes semanas Cobrindo a cama E descobrindo a cama Para dormir Cobrindo e descobrindo Sem lavar E aquilo acumula poeira Aquilo acumula poeira doméstica Então quando você vai dormir Você puxa aquilo lá Você levanta aquela poeirada toda Que está ali acumulando Dias e dias e dias Exatamente Então o sobre lençol Ele não está protegendo a cama Ele só está acumulando mais poeira Porque por exemplo Um lençol Uma roupa de cama normal Não passa de uma semana Sem lavar Né Difícil uma pessoa Usar o mesmo lençol Mais de uma semana Sem colocar na máquina Sem colocar no Lavar e colocar no sol Agora aquele sobre lençol Quantos e quantos e quantos dias Fica lá Sem você lavar Às vezes passa o inverno inteiro Exatamente Às vezes passa o inverno todo ali Acumulando poeira E você não põe para lavar Com a frequência necessária Então é melhor que deixe sol No lençol mesmo Que aí depois daqui Cinco dias Sete dias Três dias Dependendo da frequência De cada um Mas você vai colocar para lavar Vai colocar no sol E o colchão E o colchão Pelo menos uma vez Contar aquele dia bonito Igual hoje Assim com bastante sol Tira, coloca o colchãozinho no sol Tira o colchãozinho no sol ali Para bater aquele raio ultravioleta Gostoso Para dar uma esterilizada no colchão É importante Sol é bom Para a gente encerrar a nossa IT As nossas ITs É Eu vou te deixar à vontade Para você deixar um recadinho Depois a gente vai falar um pouquinho Tuberculose rápido também Vamos entender um pouquinho Por que a tuberculose Por que que tem certas pessoas Que são acometidas pela tuberculose E do que que vem essa doença Quer deixar um recadinho Para o pessoal ali Para a nossa rinite alérgica Ah sim Então como foi dito no começo A rinite ela tem tratamento Então esses fatores Essas medidas que a gente Colocou aqui por cima São importantes Que são as medidas ambientais Né Mas mesmo aqueles pacientes Com bom controle em casa Às vezes a pessoa trabalha Num lugar que Não tenha os mesmos cuidados Numa loja Com depósito Trabalha com roupa E ela vai ter assim Às vezes ela não consegue mudar O ambiente dela de trabalho A não ser que ela mude o emprego Então nesses casos Quando a pessoa é sintomática Mesmo fazendo todos os cuidados Temos que Ah mas eu já faço isso E fica atacado Sim Aí neste caso É que entra o tratamento Né Que são remédios Que você aplica dentro do nariz Associado com o antialérgico ou não Dependendo da intensidade do quadro Então por exemplo A rinite de primavera Que ah começou agora Eu começo a espirrar agora Eu vou até dezembro Que é uma rinite Que incomoda mais na primavera Então esse paciente O certo seria Ele usar um remedinho No nariz todos os dias Para manter aquela mucosa Desinflamada Para ele parar de ter os sintomas Termina a primavera Suspende o remédio E vamos ver como é que vai ser Do ano que vem Se só no ano que vem Na primavera ele voltar Ter os sintomas de rinite No ano que vem ele volta Fazer o tratamento novamente Então depende muito da época Do ano Que o paciente tem os sintomas Tem gente que é mais sintomático Na primavera Tem gente que no outono Por causa da florada do milho Porque aqui na nossa região agrícola Planta-se muito milho Então depende de cada caso Como diz o doutor Augusto Eu não gosto das cibirunas Porque quando elas florescem Os casos acontecem É isso aí Eu vou para o comercial revolto já Então vamos falar um pouquinho Sobre tuberculose Cada dia no Cicrede é assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar É realizar De jeito maneira Não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede Eu sou o Cicrede Por que a pessoa É acometida Pela tuberculose Ela deve ter pego De alguém Ou vem de algum lugar Sim Fala um pouquinho A respeito doutor A tuberculose No nosso país Ela é considerada Uma doença endêmica Então tem muitos casos De tuberculose no Brasil Muitos mesmo Podemos falar que é normal? Normal não Ela é uma doença Que ela Infelizmente Ela está muito associada A nível socioeconômico Lógico que não é Só pessoas De classes mais Favorecidas Que adoecem de tuberculose Mas são a maioria Dos casos Então É uma doença Que ela Como dito Ela é infectocontagiosa O paciente Pra desenvolver a doença Ele deve ter tido Contato Com o bacilo Que é um tipo De bactéria diferente Em algum momento Da sua vida Então há casos De pacientes Por exemplo Eu atendo aqui No consultório Muito Pacientes jovens Acometidos de tuberculose Vem com o quadro Clínico de tuberculose E uma das condições Que a gente sempre pergunta Na hora que vê O raio-x e tal E suspeita Do diagnóstico Já teve contato Com alguém com tuberculose Ah minha mãe Teve 10 anos atrás 7 anos atrás Eu morava É Ela é contagiosa É uma doença contagiosa Então eu convivi Com a minha mãe Minha mãe tratou tuberculose 10 anos atrás E agora o paciente Está com tuberculose E o contato Foi 10 anos atrás Então às vezes O bacilo fica quietinho Lá no organismo Por um tempo Pode ficar roubado então? Pode Pode E aí Espera uma baixa da imunidade Para acontecer Exatamente Um grupo muito Muito acometido Por tuberculose Décadas passadas Era o grupo Dos pacientes Soropositivos Dos HIV Então o paciente Na época Quando surgiu A AIDS No século passado Eram pacientes Que a imunidade A doença A AIDS O HIV Ela fazia com que o paciente A imunidade do paciente Fosse quase a zero Então esses pacientes Eles desenvolviam tuberculose E na época Dos anos 80 Início dos anos 90 Ali Houve uma explosão De casos de tuberculose Justamente por conta Do grande número De casos de HIV Que teve naquele início Hoje não O HIV Os pacientes soropositivos Tem uma vida Praticamente normal Porque o coquetel Os remédios que existem Hoje em dia Deixam a imunidade Do paciente Normal Mas na época Foi um problema Muito sério Muitos pacientes Soropositivos Faleceram de tuberculose Justamente por conta Da imunidade Que era muito reduzida Então ela é uma doença Contagiosa E é uma doença Que a gente chama De uma doença insidiosa Diferente de uma gripe Que hoje você está bem Amanhã você está de cama A tuberculose É uma doença Que ela vem lentamente Te causando sintomas Porque a multiplicação Dessa bactéria Que é um bacilo Ela é muito lenta Diferente de uma multiplicação Viral Que o vírus se multiplica Em questão de horas Ele se divide Em questão de minutos E de horas O bacilo da tuberculose Ele demora 2, 3 dias Para se dividir Então a doença Ela é lentamente progressiva Então o paciente Começa com uma tossezinha Essa tosse vai piorando Aí essa tosse Dali umas semanas Começa a ser uma tosse produtiva Com catarro Esse paciente Começa a ter Febre à tarde Geralmente a febre da tuberculose Acontece sempre à tarde E muito suor noturno O paciente começa a transpirar Começa a perder peso Sem motivo Sem razão E é uma tosse prolongada É uma tosse prolongada Aí o paciente procura atendimento Depois de um mês Dois meses Ali com tosse E aí se faz o diagnóstico E hoje em dia A tuberculose Hoje em dia não Muito tempo A tuberculose Tem tratamento Tem cura Mas infelizmente É uma doença Que se espalha Então A pessoa está com tuberculose Em casa Os contactantes Que vivem ali dentro Vão ter que fazer Uma profilaxia Vão ter que se cuidar também Porque As pessoas que convivem Principalmente dentro Daquele ambiente domiciliar Os contactantes Mais externos Também tem que fazer Uma busca ativa Mas muitas vezes Não precisa fazer a profilaxia Tomar remédio Mas quem convive Por exemplo O pai está com tuberculose Os filhos A mulher que mora Na mesma casa Muitas vezes Tem que tomar remédio também E também tem que cuidar Dos utensílios Roupa de cama Tudo, tudo Então O grande problema Da tuberculose É o ambiente O ambiente Então geralmente Como foi dito Dependendo Da classe social Da pessoa A casa Não é uma casa Muito bem iluminada Não é uma casa Muito bem arejada É uma casa pequena Muitas vezes Todo mundo Às vezes dorme No mesmo cômodo E o paciente Que está com tuberculose Ele tosse bastante Ele tosse o tempo todo Ele expele gotículas E essas gotículas Elas tem muita bactéria Ali dentro Só que não são Essas gotículas Que contaminam Essas gotículas Elas caem no ambiente Elas secam E a poeira ali Doméstica Do dia a dia Faz com que essas Essas bactérias Fiquem em suspensão E você respirando ali Com o tempo E se multiplicam É Com o tempo ali De convivência Você não basta ter entrado Na casa da pessoa Não, meu Deus Peguei tuberculose Não é assim Por isso que é o convívio Então O tempo ali De convivência Faz com que as pessoas Adquiram essa bactéria E dependendo da imunidade Se manifestou ou não Depois de um tempo E de novo O sol é importante Porque a luz ultravioleta Do sol Ela mata o bacilo Da tuberculose Por isso que é importante Antigamente Quando século passado No meio do século passado Quando ainda não existia Tratamento com antibióticos Os tuberculosos Eles eram internados Em hospitais Que eram Verdadeiros aquários Assim Porque era Todo vidro E era As paredes Eram praticamente de vidro Para bater bastante sol Ali dentro Para matar a tuberculose Então os antigos sanatórios Os hospitais de tuberculose De antigamente Eram hospitais Que eram Todos de vidro Assim As paredes Você olhava de longe Você via Não tinha parede Tinha praticamente janela Para entrar bastante sol Para matar o bacilo Interessante Doutor E a pessoa que convive Com uma pessoa Que tem tuberculose E ela Claro que vai contaminar Sim A chance é grande E daí Faz o tratamento Então Quando a pessoa Que convive Manifesta os sintomas Aí é o outro paciente Com tuberculose Quando aquela pessoa Convive Mas não tem sintomas Fez o raio-x Não tem Não tem imagem No raio-x Fez o exame de escarro Não tem o bacilo No catarro No escarro Ela não está doente Mas ela está convivendo Então se faz O que a gente chama De profilaxia Ela vai ter que tomar remédio Por um tempo menor Porque o tratamento É O tratamento de tuberculose É de 6 meses a 1 ano Dependendo do caso De 6 meses a 8 meses O paciente tem que tomar 6 meses de remédio seguido Mas o contactante Se não estiver doente Ele não vai precisar Tomar os 6 meses Porque o doente Quando ele começa O tratamento Ele ainda pode ser Um transmissor 30, 60 dias Do início do tratamento Então você O paciente está doente Ele começa a tomar o remédio Não é no momento Que ele começa a tomar o remédio Que ele deixa de ser um transmissor Ele ainda vai estar tossindo Ele ainda vai estar eliminando O escarro com a bactéria Então depois de 30, 60 dias Você faz novos exames de escarro Para ver se está detectando A bactéria no escarro E depois de 60 dias Ele geralmente O exame já está negativo Então esse paciente Já não transmite mais Então aí é orientado As pessoas a cuidarem Da higiene da casa Fazer toda aquela limpeza Janelas abertas Sol dentro de casa Tomar os remédios ali Geralmente por 3 meses De profilaxia Para evitar Que a pessoa desenvolva a doença também A tuberculose É uma doença infecciosa Sim É cuidada pelo infectologista E também pelo pneumologista? Então hoje em dia A tuberculose é uma doença De tratamento exclusivo Pelo SUS E não necessariamente O infectologista Ou o pneumologista trata Na verdade Quem trata a tuberculose Hoje em dia São as unidades de saúde Os postos de saúde O médico ali Do postinho de saúde Ele é a primeira linha de frente Do tratamento Então ele é aquele médico Que vai acolher o paciente Vai fazer o diagnóstico Fez o diagnóstico Ele já vai indicar o tratamento Casos complicados Que são Alguns casos específicos Que muitas vezes O paciente é um É um reincidente É um paciente Que já teve várias vezes Paciente que abandona tratamento O paciente Que é geralmente Um grupo muito afetado Pela tuberculose São os alcoólatas Os pacientes são dependentes Do álcool Esses pacientes Eles tendem a abandonar O tratamento no meio Eles não fazem o tratamento completo E aí esses pacientes Tendem a ter uma tuberculose Com bactérias mais resistentes Então quando o médico Do posto de saúde Tá atendendo aquele paciente E vê que já é um reincidente É um paciente que tá voltando sempre E não tá fazendo o tratamento completo Ou que ele tá Fazendo o tratamento Mas que não tá respondendo Porque provavelmente Aquilo é uma bactéria resistente Aí ele encaminha Pros centros de referência Em tuberculose Então por exemplo Aqui em Cascavel A gente tem um ambulatório Não sou eu que faço São duas médicas aqui da cidade Doutora Daniela E se eu não me engano A doutora Estela também faz E quando esses casos Acontecem Que acabam Saindo um pouco do controle Do médico Da unidade sanitária Esses pacientes São encaminhados pra lá Pra fazer o acompanhamento Com elas E aí é o pneumologista Eu não sei se tem Um infectologista Ou se é só A doutora Daniela E a doutora Estela Que são pneumologistas Que fazem esse tratamento Na rede pública Mas geralmente 90% dos casos Quem trata é o médico do posto Ótimo Doutora Eu vou te deixar à vontade Pra você finalizar O nosso bate-papo Fiquei muito feliz Em poder você Obrigado Você deu esse espacinho Aí pra gente Obrigado Imagina Nós estamos fazendo Matéria em várias cidades E claro Que eu procuro O profissional Pra que a gente Possa discutir Algum assunto Que às vezes Fica até pendente Na nossa agenda Então doutor Fique bem à vontade Por favor É puxando o gancho Da tuberculose Se você Tá tendo tosse Há mais de 30 dias É uma tosse com catarra É uma tosse persistente Se você tem Tido febre à tarde Perdeu peso Recentemente Procure o médico Se você tem Um plano de saúde Procure o seu médico De confiança Ou vá até a unidade de saúde Postinho de saúde Mais próximo Faça um raiz X Faça um exame Pra ver Se não é tuberculose Como dito A tuberculose é uma doença Que ela é muito comum No nosso Dia a dia E na nossa região Então Se há uma suspeita Se já teve Contato com alguém Que já fez tratamento E você tá com uma tosse persistente Há mais de 30 dias Procure o médico De sua confiança Ou o médico Do seu bairro Pra fazer os exames Pra ver se De repente Não seria tuberculose Muito obrigada De nada Eu que agradeço Abençoe E parabéns Pelo seu trabalho Obrigado Muito obrigado Cada dia no Cicrede É assim O Cicrede inteiro Fica te esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver sonhando Aqui no Cicrede Não é só dinheiro É ter com quem contar É confiar Realizar De jeito, maneira Não é só dinheiro É Queiro parceiro Eu sou o Cicrede Quando o Brasil inteiro Não é só dinheiro É ter com quem contar Abra sua conta no Cicrede Pessoal, eu já estou na minha cozinha No dia de hoje E hoje eu vou passar uma dica fit Pra vocês do programa da Tamires Hoje nós estaremos fazendo Esta receita É uma receita Onde vai poucos ingredientes Mas ela é saborosa Nutritiva E vai fazer muito bem Pra você Quando você está com vontade De comer um doce Ok Então A nossa culinária Está começando A nossa dica É com maçã Vai maçã Canela em pó Açúcar Dait Forno fogão Uns cravos da índia E água Vamos começar então Então eu vou começar assim Eu vou pôr um pouquinho De água Gente, a minha maçã É tão grande Aqui só tem uma maçã E eu estou fazendo Com a maçã Fuji Então aqui está Tá Procure trabalhar com suas luvas Tudo bonitinho Aqui Eu já vou colocar Um pouquinho De açúcar Que eu acho que já é suficiente Vou colocar Uns cravinhos Da índia E seis mais ou menos Pra não ficar muito enjoado Aqui Agora É você Ficar atenta E vai mexendo Ok Eu vou deixar ele Cozinhar um pouquinho E E daí eu já E nós já continuamos Depois eu coloco A canela Em pó Ok Vamos deixar Cozinhar um pouquinho Bom Agora A nossa maçã Está cozida Quando eu coloquei A maçã Aqui Eu coloquei Água Que cobriu A maçã Ok Agora eu vou Colocar Eu vou colocar Uma colher Tipo sopa De Canela em pó E vamos Deixar ela Ferver Tá A canela É tudo de bom Essa maçã Ela é Azedinha Vocês sabem Então Se você gosta Mais azedinha Maneira no açúcar Gosta mais docinho Coloca um pouquinho Mais de açúcar Tá beleza Agora Nós vamos deixar Ferver Mais um pouco Lembrando Você pode fazer Com abacaxi Com pêssego Tá Outras frutas Do jeito que você quiser Eu prefiro Com maçã Então Vamos esperar Mais um pouquinho E daí está pronto Eu já estou colocando Aqui na minha taça Porque eu fiz Com uma maçã Grande Olha que bacana Que fica Essa é uma culinária Deliciosa E fit Vamos colocar Uma canela Em pó Aqui Para enfeitar a nossa culinária No dia de hoje Eu já coloquei Um pouquinho Aqui pra mim Né Pra esfriando Porque isso aqui Está muito quente Isso aqui é uma delícia Eu amo Hum O docinho da maçã E com açúcar E a canela Fica bem saboroso Vale a pena Você seguir A nossa dica Então Do doce saudável Obrigada por você Ter acompanhado O programa da Tamiris Eu vou ficando por aqui Deixando meu beijo Meu abraço Muito obrigada Pelo carinho e atenção E até a próxima